Certas pessoas, às vezes, têm um pouco de preconceito, né, que a maioria, é difícil ver uma pessoa um relogioeiro muito jovem, né, e na maioria a pessoa já tem afeição que o relogioeiro é uma pessoa que é antiga, já tem bastante experiência no local, e tem pessoas, sim, que têm um certo preconceito quando ver uma pessoa bem jovem mexer, principalmente na minha experiência, né, eu sou novo, mas já estou há muito tempo mexendo com o relógio, e não vou dizer que eu mexo com todos, mas 99% dos consertos é que eu faço, tanto automático, como relógio da Encoatrage, smartwatch, todos esses relógios aqui eu conserto diariamente, não tenho, é um conserto, é rápido, dificilmente a gente deixa o relógio para estar entregando, Eu sempre gostei de relógio, foi a minha curiosidade para começar a mexer com o relógio, né, mas tive uma oportunidade de uma pessoa que trabalha com o relógio, já a família dele mexe com o relógio, e ele morava perto de casa, a gente sempre ficou meus amigos, e meu interesse, além de eu já gostar de relógio, eu tive o mais interesse, foi quando ele me convidou, se eu queria mexer com o relógio realmente, se eu tivesse curiosidade e vontade, eu poderia aprender com ele, me disponibilizei, e hoje em dia eu estou aqui, né.